Conforto, estilo, qualidade de vida. A Farm Decor traz bem-estar e presentes especiais para todos os momentos importantes do ano. Você que está aí a um ponto de você decorar a tua casa ou você quer presentear alguém, mas um presente durável, um presente fino, nós podemos se ajudar e vamos te ajudar. Olha só essa mesa que a gente montou com o tema de Flamingo, que está super em alta. Todas essas peças nós vendemos separados. Então você tem aqui jogo americano, lenço, talheres, taças, uma variada muito grande. E aqui no fundo, pessoal, muito presente, muito presente mesmo. Sem contar nos mobiliários, cadeiras, mesas, nós temos muitos itens. E o que é legal na Fine é que você faz o seu próprio projeto. Você consegue customizar os produtos, mudar a opção de tecido, mudar a opção de cores. E sem pagar mais por isso. Isso que é legal. Você que está fazendo um orçamento, você que tem um orçamento, traz para nós. No mês de maio, nós vamos cobrir tudo o que é oferta. Então traz para nós, vocês vão se surpreender. De domingo a domingo e horários tendidos até às 10 horas da noite, para você não ter desculpa de vir para a Fine, você tem toda a linha de cama, mesa e banho. Produtos de alta qualidade, as melhores marcas. Você vai encontrar uma grande variedade de produto para você presentear e se presentear. Até às 10 horas da noite, de domingo a domingo. Não vai perder, hein? Estamos esperando por vocês. Vem para a Fine, vem?